Olha, todos nós sabemos que o Facebook tem o seu viés de esquerda. O Facebook e o Instagram, que são da mesma empresa, eles sempre se manifestaram nesse sentido, de que o ódio do bem é permitido. As páginas que fazem charge nazista contra o presidente ou que tem um travesti, por exemplo, estou dando até um exemplo recentemente no Instagram, com a cabeça do presidente arrancada, nada disso viola os padrões da comunidade. Mas críticas ao feminismo, apoiadores do presidente, páginas de apoiadores do presidente, críticas ao aborto, tudo isso é considerado discurso de ódio. E aí, o que acontece é que postagens são derrubadas, que páginas são derrubadas, são excluídas. Isso acontece já há algum tempo, mas agora isso está ganhando uma grande força. E, sobretudo, nesse momento tão conturbado em que estamos vendo um PL que quer censurar a internet, que é o PL 2630 aqui no Brasil, que é o PL da censura, que quer tirar a liberdade das pessoas nas redes sociais. E a justificativa do Facebook é uma justificativa que não procede, uma justificativa que é enviesada, é um duplo padrão, porque eles toleram todos os tipos de ataques contra o presidente, e as páginas que muitas vezes estão fazendo apoio ao presidente, como, por exemplo, a Bolsonaro opressor, que é a página do Terço, que estão alegando que é uma página que é fake, bom, é uma página que já existe há muito tempo, antes mesmo do Terço trabalhar com o presidente, foi derrubada. Mas uma página, por exemplo, a Dilma Bolada, que foi financiada, inclusive, pelo PT, quando o PT estava no poder, ela continua em pé no Facebook, verificada, e aí tiram todas essas páginas com esse argumento fake, um argumento mentiroso. Na verdade, até mesmo, eu já tive um perfil durante a minha eleição, uma página minha, uma página não, uma conta pessoal, que era desde 2005, que foi derrubada pelo Facebook, e foi derrubada desde 2005 que eu tinha essa página, com o meu nome, foi derrubada com a justificativa que eu estaria me passando por uma outra pessoa. É engraçado que o Facebook começa a mostrar que eu não sou eu.